Não dá, não dá. Não tem uma pessoa que não ama o Hugo. Não, se um dia um cara fala mal do Hugo. Esse cara não confia no cara. Eu amo o Hugo. O Hugo é um dos meus grandes amigos. A gente se fala quase todo dia. Ele ama esse esporte, cara. Ele ama. Ele vive intensamente isso. E é uma pessoa tão humilde, tão doce. Assim, eu tenho muito orgulho de você, irmão. Tenho muito orgulho de te chamar de amigo. Tenho muito orgulho de ser o seu treinador. Tenho muito orgulho de dividir essa jornada com você. E eu estou muito orgulhoso do Horse Power Pro Show. Que nós teremos. E que eu estarei lá, apoiando você, irmão. Porque os seus sonhos são os meus sonhos. E bora pro off. Vai começar o off-season dele. Boa. Tomou gosto de competir, Renato. Você viu como ele tá sempre ultra-condicionado? Sempre bem. Seco. Sempre bem. Seco. E eu acompanho ele na viagem, Renato. Ele, cara... Regrado, mano. Metódico. Leva a comida no saco plástico e pese, balança. Dane-se o sabor. Não tá nem aí. Cara, regradinho. Fez tudo certinho. Incrível, cara. Incrível. E o mais louco dele, Renatão, é que ele fez isso. Decidiu fazer isso num puta momento da vida dele que tava extremamente atribulado. Assim, né? Pô. Nascimento de filho, né? Ele teve problemas... Morte de sobra. Ele teve perdas sérias na família. E, cara, tudo acontecia pra ele não continuar, velho. Ele parecia, assim, uma conspiração do universo. E ele continuou. Isso que é o mais incrível. E ele continuou. E assim, tá? Só que aí nos eventos mais difíceis. É. Então, a pira dele ali não é ser o campeão. Ah, eu tô indo pra ser o campeão. Não, cara. Ele só escolhe os mais pesada. Porque o lance dele é o esporte. É o que eu falo pra galera. O lance dele é a jornada. Ele curte a jornada. Ele tá ansioso pelo off-season dele. Hugo, somos seu fã, cara. De carteirinha.